Quem não tem sonhos? Os sonhos, eles nos motivam, nos direcionam, fazem com que nos foquemos em nossos objetivos. Desde menino, eu tinha o sonho de tocar um instrumento, executar um instrumento musical. Tinha o sonho de produzir, sonho de trabalhar com música. Foi o sonho que me motivou a iniciar essa jornada. Iniciei bem cedo. Aos 10 anos comecei a estudar música e não parei mais. Interessante que conforme a gente vai se desenvolvendo, sempre queremos algo a mais. E eu digo no sentido de fazer o melhor, de dar o melhor de si. E esse ponto foi o divisor de águas para mim. Foi a partir daí que eu comecei a produzir e trabalhar profissionalmente com música. Quando decidimos fazer algo com excelência, devemos estar sempre preparados para os desafios que irão surgir. E comigo não foi diferente. Me deparei com uma situação que quase me tirou da rota. Foi quando eu comecei a ter dor nas mãos. E isso se tornou um problema sério para a continuidade do trabalho que eu queria realizar. Para a realização do meu sonho. Ter amigo é muito bom. E se esse amigo tiver intimidade com Deus, com o Criador, melhor ainda. Eu tenho um amigo, ele é pastor. E coincidentemente o nome dele também é Paulo. A gente sempre se encontrava, porque ele é compositor e gostava muito de cantar. E sempre pedia para que eu tocasse para ele cantar as suas composições. Um dia nós nos encontramos, eu estava tocando e estava com muita dor, não estava conseguindo tocar direito. E ele percebeu e perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei. Ele parou, segurou a minha mão e fez uma oração. Uma linda oração. Era o final de tarde, início de noite já. E eu fui para casa. Deitei. E no outro dia, qual não foi a surpresa? Quando eu mexi minha mão e percebi que não tinha mais dor. A dor tinha ido embora. E eu pude continuar na rota do meu sonho. Os desafios, eles sempre surgem. Mas nós sabemos e temos a certeza de que com a ajuda de Deus, nós podemos superar a cada um deles. Eu estou imensamente feliz, porque desse sonho inicial, nasceu a produtora Ilá Music. O significado de Ilá, no hebraico, é exaltado. E o nosso trabalho, ele é direcionado ao autor da vida. Nós temos como objetivo a adoração, o louvor e a exaltação ao nosso Deus. A Ilá Music é uma produtora musical. E nós trabalhamos com áudio e vídeo. É uma gravadora digital. E nós já demos início aos nossos trabalhos. Temos em andamento produções musicais e gravações de clipes. E nós temos toda a assessoria que o cantor necessita para a execução e distribuição digital do seu projeto. Seja ele single, EP, CD, clip. Temos a estrutura necessária para o projeto de cada cantor. E eu convido você a nos seguir nas redes sociais. Curta a nossa página do Facebook, nos siga no Instagram e se inscreva em nosso canal do YouTube. E não se esqueça de ativar o sininho, ok? Nós teremos sempre clipes musicais e vídeos relacionados à música para você assistir. Desde já, a família Ilá agradece o seu apoio e o seu envolvimento nesse projeto. Deus te abençoe.